Querido Papai Noel, está chegando a época do ano que eu mais gosto. Acho que você também, né? Minha mãe já começou a enfeitar a nossa casa. Vai ficar linda. Estou ansiosa pela sua chegada lá na praça. Sua casa toda iluminada, daquele jeitinho que só você faz. Participe da chegada do Papai Noel, nesta sexta-feira às 20h, na Praça Enio Romagnoli, Prefeitura de Humorama